E hoje o Brasil ficou um pouquinho mais triste, afinal de contas a gente se despediu da grande estrela da televisão brasileira, Jandira Martini. Jandira tem um trabalho extenso com personagens memoráveis e que ficou no imaginário popular como a Zoraide de O Clone. Mas além de uma grande atriz, a estrela também tinha um trabalho como escritora. Ela chegou a escrever inúmeras peças de teatro, séries de TV e até novela. Nas redes sociais, muitos dos seus companheiros lamentaram a passagem da atriz que tinha 78 anos. E quem se mostrou mais abalado ainda foi o ator Marcos Caruso, que era um dos melhores amigos da estrela e com quem escreveu inúmeros trabalhos. Fica aqui o nosso desejo de que Jandira descanse em paz.